Bom dia, é com imenso prazer que nós estamos aqui presentes na Assembleia Legislativa no convite feito pelo deputado Paulo Ramos a respeito do desconto que tem se realizado nos aposentados da Petrobras, o Fundo Seguritário de Petros, e que efetivamente esse desconto é norteado por um número que foi feito ao longo de vários anos devido a investimentos visivos e nocivos que não foram objeto de consulta dos seus mantenedores e principalmente também que não são realizados a aposta necessária que a Petrobras teria que ter feito durante esse longo dos anos A Petrobras não tem sido cobrada pela Petros porque quem indica a diretoria da Petros é a própria Petrobras Então nós esperamos que a Assembleia Legislativa consiga, obviamente com o poder que ela tem de reverter esses descontos que tem sido feitos, inclusive vários aposentados estão tendo situação afetivas porque é um desconto que vai ser realizado nos 18 anos, não é um desconto realizado durante um ano São 18 anos e muitos, inclusive eu que encaixo nessa situação, provavelmente estarão mortos e depois param no desconto Então nós vamos lá... E aí